No vídeo de hoje, vamos fazer a remoção dos borrados. Então, já enrolei meu algodão aqui no removedor da Cinco Lutex. Ele é muito bom, meninas. Ele tira todos os borradinhos e não deixa marca e não mancha, tá? Então, venho fazendo assim. Notem que eu não aperto o palito com o algodão no dedo da cliente. Eu vou bem devagarinho mesmo, porque se vocês esfregarem, vai começar a deslizar e não vai limpar. Então, é devagarinho e bem suave, com a mão bem de levinho. Então, vocês veem, ó, sempre limpando. Peguei, vi que não dá mais pra limpar. Coloquei mais algodão no pincel e venho, ó, sempre devagarinho, girando ele. Olha como remove facinho, gente. Isso tudo vocês vão aprendendo com o tempo, tá? Então, não precisa se preocupar se vocês ainda fazem e demoram pra remover. Fiz o vídeo bem devagarinho pra vocês verem com mais detalhe. E assim a gente vem fazendo, ó, troco o algodão, venho de novo. E olha que cor linda! Essa cor aqui é o rosa floral da Colorama. Bonito essa cor, né? Também gostei bastante dela. Pulou uma parte porque meu celular parou de gravar, mas eu vim continuar o dedão. E vocês, me contem. Vocês têm dificuldade em fazer a remoção de esmalte dos borrados nas unhas? Me contem nos comentários. E lembrando que eu tenho um curso que eu ensino todas as minhas técnicas pra vocês dentro do curso. Vou deixar o link disponível na descrição logo abaixo do vídeo. E olhem só, acabamos. E aí, vocês gostaram? Me contem o que achar. Olha como ficou limpinho e não manchou as laterais. O resultado final foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo.